Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Eu quero é mais viver em paz Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Eu quero é mais viver em paz Eu quero é mais viver em paz